A Paulista é a entrada pela consolação, pra matar a saudade, hein? Muita gente que não conhece a Paulista, seus prédios, centro financeiro, centro empresarial. Imaginar que isso aqui já foi uma avenida de grandes casarões, dos barões, do café. Tá aí. O Máspio tá aqui, o Pactrênia não tá aqui. O Fiespio tá por aqui e tantos outros por aqui. O Máspio tá lá na frente. O Máspio tá lá na frente. Vamos dar uma olhada aqui no casarão. Vamos dar uma olhada aqui no casamento. Tá lá na frente. O outro casário aqui está o impersonal inteiro. Só estou muito aqui. O outro casário aqui está. 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 O ministro federal está aí, esse brancão. Fora o ministro Pedro Lessa. E aqui o MASP. O Trianon está aqui do outro lado. O MASP é aqui com o vão livre. Os maiores vão livres aqui da arquitetura moderna. Aí, MASP. É isso. O que ainda está ali está para vocês.